E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô mais ou menos, rapaziada, mais ou menos, porém, tô muito feliz, mano, porque hoje, olha quem tá aqui em casa, ele mesmo, o Jack, meu cachorro, mano. Ele acabou de fazer uma cirurgia, pra quem não sabe, e ele tá de repouso na casa da minha mãe. Ele vai ter que ficar por esse período por dois meses, já se passou aí mais de um mês e parece uma eternidade aí que o Jack saiu, né Jack? Falei. Eu quero dormir. Pensa em dormir, né, mano? Dormir e ficar aí assim, né? É, rapaziada, mano, não tá fácil, porque o negócio é o seguinte, deixa eu tirar o Jack daqui, ele tá andando normal já, ó. Lembra depois da cirurgia, tá andando normalzinho? E o negócio não tá nada fácil, porque entrou essa crise aí, né, mano, desse vírus, tá ligado? E tá complicado, tá difícil pra sair de casa, e nesse momento agora eu preciso sair, esse que é o pior, tá ligado? E, mano, eu preciso abastecer meu carro, porque senão eu vou ficar sem gasolina, tá ligado? O carro não pode ficar sem gasolina na garagem, mesmo andando um pouco, a gasolina vai abaixando e pode estragar, então tem que abastecer o curvetão, que ele já tá no cotoco da reserva. Ó, pra vocês terem uma ideia, se liga. Vou ligar aqui, pra vocês verem. Você vê a gasolina ali, ó, onde que tá? Olha aí, ó a gasolina, mano. Você é louco, a gasolina tá no topo. Uh, nunca acelera o carro frio. Deixa eu dar uma esquentadinha aqui, tá ligado? Tá esquentando aí o trem aí, né? Outro assunto que eu tenho pra falar pra vocês sobre essa quarentena, é um assunto que todos vocês estão ligados, mano. Todos vocês já viram esse assunto, que é a minha pança, tá ligado? A minha pança, né? Na verdade, é mais um ET que eu considero que eu tenho aqui dentro da barriga de tão grande. Já não é nem mais barriga, já passou dos limites de engordar, virou um ET, né? Virou um ET isso aqui, né, mano? Olha aqui, um palmo de barriga, tá ligado? E eu tô fazendo a dieta, tô fazendo academia, mano, pra tentar emagrecer, pra tirar essa pança, esse ET daqui. Eu vou mostrar pra vocês depois como que eu tô fazendo pra mim fazer academia, como que eu tô fazendo pra treinar, sendo que tá tudo fechado na cidade. Todas as academias estão fechadas, todas as escolas, todos os shoppings. Vou mostrar pra vocês, só que isso aqui que eu vou mostrar agora, tá sendo parte da minha rotina, tá ligado? Tá sendo parte do que eu já dei um emagrecida bom, não dá pra perceber muito bem, né? Porque eu sou gordo pra caramba, vocês sabem o que é gordo? É foda, né, mano? Você acha que você emagreceu, mas na verdade você emagreceu só um tiquinho. Então falta muito mais e, mano, tá difícil. E olha aí, rapaziada, quem diria, mano? Whey, rapaziada, whey. Dieta, tô fazendo dieta porque, é sério, o ETzão aqui é grande. Igual eu falei, o ET que eu tô na barriga aqui, mano, não vai ser fácil tirar, não. Então, ó, tô fazendo tudo aqui, ó. Batatinha doce, na verdade minha mãe tá me ajudando a fazer, né? Batata doce, isso aqui vai na carne moída, tá ligado? A geladeira tá cheia de coisa, aqui a carne moída, aqui carne, aqui salada, aqui frango. Detalhe, coca, eu tô tomando zero também, mano. Tô tomando coca zero, se liga. Entra aqui, filho. Isso, ó. Macarrão, Jesus do céu. Tem fruta, pra vocês terem uma ideia. Isso aqui, ó, tá criando teia de aranha já, que faz tempo que eu não tomo. Vamos tentar seguir forte aí na dietinha. Será que não vai conseguir perder, rapaziada? Mano, eu botei na cabeça que se você quer alguma coisa, você tem que tentar, você tem que lutar, você tem que batalhar pra conseguir. E essa pança aqui, esse ET aqui, já tá me incomodando faz muito tempo, já tá me incomodando, já não é de hoje. E eu resolvi que eu vou tirar isso, eu vou superar isso, eu vou conseguir vencer isso daqui, né? Porque, afinal, isso aqui é a junção de muitos anos de vida, muitas vivências boas. Nas muitos momentos especiais e momentos deliciosos. Momentos assim que não tem como não esquecer, não tem como não lembrar. Deixa eu parar de pensar em comida, né? Gordo é foda, mano. Já começa a pensar em comida. Vamos encaixar isso aqui. Aqui, encaixado. Aqui, tá o oizinho. Aí, o oizinho. Água. Aqui o desvelo. Gato a embreagem. Liga o motor. Vai, 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 acelera, moleque. Vai lá, ó. Ó, mano, mano, tem até macho aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oita, nada, dez. Oito machos da todos. E tá, pega. Deu top speed. Hummm. 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 Mano, é bem mais ou menos o gosto, hein? Bem mais ou menos. Vou tentar experimentar com leite, pra ver se fica melhor na próxima. Vamos ver. Chega de tomar o oizinho. Vamos acelerar. Vai dando aquela aquecida no motor. Já vou mudar aqui, ó, o modo. Vou passar pro modo track, né? E vou colocar o câmbio no manual, porque eu não gosto de ficar andando muito no automático com esse carro. No outro carro que eu tinha, que era o Audi, eu até curtia, mano, andar no automático, mas aqui parece que não dá graça. Não sei porquê, tá ligado? Tipo, o motor não... Não é muito fit pra ficar no automáticozinho, não, tá ligado? Não, tá ligado? Carve reteira. Abasteceu o bicho que veio, ó. Vou clicar aqui, ó. Vou mostrar ali quantos que dá pra andar com a gasolina que tem. 37 km, começa a acelerar um pouquinho mais. Acelerar um pouquinho mais. Esse 37 já caiu pra 36, tá ligado? Ele cai. Né, cê é louco. Nave, né, tio? Nave, né, mano? Pra verter, hein, rapaziada? Esse ano vai dar pra fazer muita coisa com ele. É uma pena que a gente tem que tá aí de quarentena, aí. E muita coisa também não vai dar pra ser feita por enquanto. Tá bem, né? Curveteira aqui é zicão do baile, o negócio. Abre o giro de um jeito que é bizarro, é fora do comum. Ó. Curveteira, curveteira. Moleque. De jeito que a gasolina vai acabar antes de chegar no posto. Pra você ver. Acabar antes de chegar no posto. Tá pipoco. Tá pipoco. Cê é doido, cachoeira. Ó. Moleque. Bicho, na hora que cê dá o braço nele, ele vem que vem, né, rapaziada? Detalhe, ó, nessas curvas, assim, rotatórias, ó. Grudado. Grudadão mesmo. Nem pneu canta, tá, filho. Nem pneu canta, por exemplo, curvas, assim, grudadas desse jeito. Nem pneu canta, rapaziada. Agora, se for a 200, eu não sei, mano, qual que é a estabilidade dele, tá ligado? Acho que a 200, a estabilidade dele não vai ser boa, mano. Porque ele é bem leve. Vixi, marido. Cê é doido. Para, parar de abastecer, né? Para abastecer, eu volto com vocês. Tem que desse jeito, é que o bichinho bebe, hein, rapaziada? Ele bebe, mas o que aconteceu aqui no meio da rua? Rapaziada, o barulho é ganho, que doido, hein? Aí, vamos abastecer na pódio, galera. Vamos ver quantos reais que vai ficar para encher na pódio, né? Se quer pódio, uma gasolina boa, vai até encher na pódio. Limpa os bicos, tecas e tal, tá ligado? Abastecido. Vamos voltar tudo conforme, tudo pros conforme aqui, né, mano? Olha lá do track. Ei, pau na máquina. Rapaz do céu. Agora eu saí triste aqui do posto, hein, rapaziada? Quase 400 reais, mano. Nunca mais eu abasteço o tanque cheio nessa pódio, hein, não. Coloca cinquentão da próxima, trintão, vai mandar encher. Eu não vou não, cê é louco, tio. Cê é doido, tu showeira. Cê é doido. Mas diz que, mano, que a queima fica bem mais agressiva e que acaba rendendo bem mais. Nesse patamarzinho que eu tô andando aqui, dá pra andar 224 quilômetros. Dois reais por quilômetros. É, pra ir daqui a Liser gasta 50, fino. Só que, né, dá pra andar mais de boa, né, mano? No manualzinho, no modo eco. Aí vai mais de boa, tá ligado? Agora desse jeitão aqui, esse aqui é o nosso jeitão, né? Tem que ter o modo Sport, tem que ter o modo Mike. Bom, vamos voltar lá pra casa, porque, mano, eu quero mostrar pra vocês tudo que possivelmente a gente pode fazer de quarentena lá em casa. Vamos ver o que mais que nós encontra lá em casa. Temos aqui uma mini moto, que infelizmente tá estragada, mano, essa mini moto aqui, tá ligado? Olha o motor dela, quebrou bem aqui, mano. Isso aqui era a parte de cima do motor, quebrou, tá ligado? Parece até que nós estamos no CS, olha isso aqui, uma AUG. O que será que dá pra poder fazer aqui, hein, rapaziada? Negócio aí de coronavírus aqui, ó. Ali, ó. Eita, pega! Tá louco, mano! Eita, pipoca! O negócio voou bolinha, mano. Tem que fazer o seguinte. Coloca aqui um óculos. E aqui tá o meu, né? Vamos colocar aqui o óculos aqui. Aí. Você sai daqui, cachorro! Você vai ficar aqui dentro, Matheus. Se não, vai tomar uma pipocada no olho. Aê! Tá feia, gato! Rapaz do céu, mano! Olha isso aqui, rapaziada! Olha o que que fez na latinha! Eita, pega! Mano, o que mais que tem que fazer aqui? Vamos ver. Tem aqui um baralho. Mano, eu não jogo muito baralho, tá ligado? Vamos ver aqui dentro desse quartinho, que aqui, mano, tem várias coisas. Vamos ver o que que nós temos aqui. Um óculos de mergulho. É. O que que dá pra fazer com um óculos de mergulho, que a gente só quiser? Um unicórnio. Eu acho que ele tá furado, porque aquela parte ali parece que tá coisando. Ó! Aqui tá uma placa que a Zomo tinha me mandado quando eu bati 10 milhões de inscritos. Obrigado, Zomo! Um escapão aqui, que é até da Titã, hein, mano? Olha lá, cara lá, olha aqui, ó. Mike 021, gordinho, tá? Vai vendo? Bele, né, mano? Os caras me chamam de gordo mesmo. Temos aqui um capacete Yeti Guerra, que foi todo perfurado aqui, ó. Março, tem uns pedaços. E a Mad Max tá por aqui, rapaziada! O que que vocês acham que a gente vai fazer, ó? A lenda! Tá aqui, barjado, ele tem tudo aqui, ó. Aí, ó. Meu Deus! A lenda aí, ó. Painel de moda 2020, ó lá. Já perdeu até o paralama, entendeu? Ó o banco, todo personalizado. Temos uma roleta também. Roda a roleta aí, vamos ver qual que é o resultado. O resultado da roleta é... Barriga! Pança! Ê, barriga! Caiu na barriga! Soltei o Jack ali da salinha, rapaziada, e ele tá bravo comigo. Ô, Jack, não fica bravo comigo, cara. Não, vem aqui, conversa comigo, cara. Vem aqui, vem aqui, não fica bravo não, cachorro. Ô, cachorro. É pra você levar bolada de airsoft. Tá lá, rapaziada? Que cachorro sem vergonha, mano, que eu tenho, velho? Tá fazendo manha, mano. Rapaziada, eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que você faria aqui em casa de quarentena. Detalhe, ainda tem ali a titanzeira também, né, mano? Que a gente tá usando bem pouco. Não sei o que dá pra aprontar com aquela titã, mano. O problema é que não dá pra ficar saindo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí, né? O que mais que tem pra fazer aqui em casa, mano? Ó, dá pra descer isso aqui, ó. Pra escada. Vai ser bem interessante. Nossa, mano, o bagulho tá alto aqui, hein, velho? Tá, pega. Vamos ver aqui. Eu trouxe aqui pra cima, ó. Esse simulador de corrida que eu tenho. Mano, tem pedal, tá ligado? Tem esse banco aqui nervoso e tá numa telona aqui do computador, tá ligado? Eu trouxe pra cá por causa do ar-condicionado. Porque lá na sala eu não tava dando pra jogar, tanto que até chegou a torrar o notebook. Isso mesmo, mano. Meu notebook de mais de 10 mil reais queimou por causa que eu tava jogando e tava muito quente, chegou a derreter. Vai vendo? Que loucura, mano. É, e eu acho que pra finalizar não tem coisa melhor do que essa vista aqui que eu mostro muito. Lá no meu Instagram, que é a vista daqui de cima, né, mano? Ó a cidade toda aí, ó. Pra ver todos os prédios da cidade. Aqui escorregadorzão. Hoje tá bonito aqui no fundo, hein, mano? Ó a piscina tá limpinha. E logo, logo, mano, quero fazer alguns vídeos nesse escorregador também com mais gente, tá ligado? Então deixa nos comentários aí coisas que vocês já gostariam de ver também no escorregador, tá ligado? Deixa aí, me ajuda. Bom, vou decidir aqui o que que eu vou aprontar aqui nessa casa maluca minha, né, que tem de tudo, que vocês tão vendo, tem de tudo. Amanhã eu tô de volta, tem vídeo novo aqui no canal todo dia, um meio-dia e outro seis horas da tarde. Então fica ligado. Pra quem quiser uma camiseta, um boné, igual o meu aqui, ó, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! Fui!